Fala galera Tupzera, sabe? Eu sou Kaila Frogs, para quem não me conhece, sejam bem-vindos a mais um vídeo daqui do canal E o vídeo de hoje pessoal foi mandado por um inscrito e achei bastante interessante mano Porque houve uma semana de zaga que eu gravava vídeo reagindo a casa de pobre de Brasil E de uma certa forma eu fiquei muito espantado, eu disse aquela casa não, não dá para ser de pobre em Brasil Porque tem bastante coisa de rico, é uma casa luxuosa Então um inscrito me mandou uma casa que eu acho bastante familiar com aqui do meu país E que eu acho que é uma casa de pobre em Brasil Então sem mais dilongas, deixa aqui o like, vamos reagir nesse vídeo Quero ver mano, finalmente, finalmente encontrei uma casa de pobre em Brasil Nossa, vamos para o vídeo que estou bem empolgado Assim que é E lembrando galera, aqui estamos a rumo a um vídeo inscrito Deixa aquele like, se inscreve no canal, ajuda a concretizar esse sonho de atingir um vídeo inscrito Obrigado família Bom dia a todos os meus amigos do canal, nossa cidade rural com o Cleide Bom dia Eu estou aqui na frente da casa da Esmeralda De uma primeira visão não é para esse Brasília O que eu estou acostumado de ver em Brasília não é Não é isso Nossa, isso aqui é familiar, tem macuti Macuti são folhas do coqueiro E usamos bastante aqui no meu país Usaram nessa casa Onde eu estou morando A casa da Esmeralda Muita gente tem Bem familiar, mano É isso aqui que é uma casa de pobre Vamos ver Agora E eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho da casa dela Pedi autorização para estar mostrando É E vou mostrar Então sejam bem vindos, né Aqui mais uma vez Nossa Não A casa em si já me convenceu que é de pobre Mas o que tem lá dentro, não Não estou concordando nisso Tô vigileira Botija Nossa Mas É Tisleira No coração, né Então aqui, gente Onde eu estou mostrando para vocês É que eu estou na entrada da porta É Viu Aqui é a sala Aí fica só uma cadeira aqui Porque o resto eu coloco tudo lá para a cozinha É Essa geladeira aqui é a dela Da Esmeralda Aí fica aqui Geladeira bem grande As bagunças dos meninos As brinquedinhas Tem TV Aqui Não Não é possível É Nossa Aqui para vocês terem noção Galera Nem TV Nem É Higileira Nem Budija Não tem na casa de pobre E quando eu vejo isso, mano Eu fico Surpreendido É uma surpresa É Outro nível Para mim Agora eu vou mostrar para vocês A cozinha Nossa É pequenininha A casa Né Ali já é o quintal Aí aqui é nosso armário Não Não Segui no fogão Uma coisa que eu preciso deixar frisar aqui no vídeo É que pobre do Brasil É rico de Moçambique É É Tu vê que tem gás Tem budija Tem Tem fogão Tem Tem armário Tem estante Não Uma casa bem humilde Tem de tudo Rádio Tigelas Eu gostei Gostei da geladeira É a segunda geladeira Uou Para vocês Que é o nosso Cama bem confortável Tem ventoinha Que é onde eu durmo Eu e as crianças É É cama bem grande E esse pano Mas está bem limpa Está bem limpa A casa E bem organizada O que eu preciso de construir Foi a gente veio para cá Para poder Ajeitar a minha E botar o teto Então nessa cama aqui Dormi eu e as crianças Né O Jonas e a Vitória Porque como aqui é pequenininha Não dá para botar Gostei É armário Isso E aqui É o Raimundo Aqui é um colchão Que fica aqui Esse rosazinho aí É um colchão De jeito que está organizado De dentro Não aparece Está bem chique Aqui dele A mãe é a cômoda Eu coloco Algumas coisinhas Guardadinha Toalha Papel Essas coisas Não, moça Eu gostei Gostei bastante Gostei Bem organizado Tem brinquedos Para as crianças Tem cômoda Não, moça Tem Tem o suficiente Para se morar Gostei Aliás Tem mais que o suficiente Eu nessa casa Posso me sentir A vontade Mesmo Os guardanapos Para mim Que eu guardo aqui Aqui eu coloco Minhas roupas Aqui está tudo Bagunçado E aí a gente Deixa Aqui na caixa Porque não cabem As coisas todas É, para ter Aquela organização Aqui é onde eu guardo Alguns colos de prato Também Algumas coisas Bem chique Bem limpa Tem muita coisa Assim para se mostrar Só estou mostrando Aqui para vocês Correcer um pouquinho Que é onde eu coloco A roupa do Raimundo Dobradinha Lembrando pessoal Que o vídeo original Estará aqui no link Na descrição Acesse lá Deixa que like Fortalece É isso É uma casa bem humilde É uma casa bem humilde Por enquanto Por enquanto estou aqui Graças a Deus A casinha agora Já está Em andamento E é aqui que eu me encontro Agora neste momento Tomando posse Eu quando vejo O gão A gilera Me impressiona Porque aqui em casa De pobre Não tem Não tem É isso Ela fica lá Presta atenção Passa o dia Comigo Me ajudando E E A noite Ela vai para lá Ali as minhas galinhas Nossa vendo Esse vídeo Me sinto em casa Mano Parece que estou Em África Aqui Minhas galinhas É a gente aqui Cria bem Galinhas Cafriais Tem uma casa ali Que está Ser construída Não E aqui Do lado Da casa Da esmeralda Tem bastante Noice Aqui Já é A horta Aqui Minhas plantinhas Aqui é um pé de batata Batata doce Gosto bastante De batata doce Aliás É o nosso pão De cada dia Aqui a gente Come mais Batata doce Mandioca Farinha Tapioca Mais que o pão O pão É pá Às vezes Não Não compramos Todos os dias Os brasileiros Gostam bastante De ter Plantas Em casa Eu acho que A crescimento É uma idade Na medida Que você cresce Passas a gostar Mais das plantas Maior tempo Dia todo Bem chique Bem organizada E tem bastante louça Cadeiras Ali a casa Da esmeralda E aqui Onde eu fico Né Que é a cozinha E eu mudei Tudo de lugar Olha só Bem chique O seu armário Ficava ali Eu mudei Para colar É bíblia aquilo É Sempre eu estou mudando Coloquei aquela tabua Para colar Mudei tudo Gosto de estar mudando As coisas Não suporto Vê uma coisa Num lugar Ele está cheio de flores Nessa casa Gostei Então o meu João Vitor É esmeralda Para me ajudar De mudar de lugar Até eles E entre na minha loucura Também Coloquei a tabua Essa tabua Era para cá E coloquei ela Para cá É bem viciada Tem organização Dona Esmeralda Ela é bem organizada Aqui é o meu cantinho Aqui é o nosso cantinho Onde eu passo Tem bastante luz Eu estou vendo Muita luz E forno É forno aquilo É Tem fogão Tem geladeira Tem forno Tem o que mais Tem fogão Tem muita coisa Achei impressionante Para mandar abraços Para nossos amigos Do canal Que pedem Os abraços Eu tinha passado Um tempo Sem mandar abraços Para as pessoas Estou de volta Graças a Deus E não Um abraço especial Para Lili Machado De Berendipará Benito E Lidiane De Viana Maranhão Maria Lúcia Santos De Ariquemes Rondônia Hilda Dias De Alegre Espírito Santo Vanilda Costa E os filhos Maria Gabriela João Lucas De Paraná Panem Tocantins Maria do Carmo Fernandes De Ibiapina Ceará Lenice Rosa E seu esposo Cícero De Guarulho São Paulo Lucinete Marcos De Simplesio Mendes Plínio Dias De Sumaré São Paulo Eliane Santos Salvador Bahia John Silva E sua mãe De Taituba Pará Fátima Rosa Vitória Espírito Santo Mari Lúcia De Goiânia Roiás São pessoas De bastante cestas Mano Rio de Janeiro Muitos sítios Diferentes Pernambuco E estou achando top galera Comenta aí Que eu também vou passar A mandar um abraço Para vocês Deixe aqui nos comentários Vossos nomes Tudo mais Eu gostei de ver Outra parte Que tem uma casa Em andamento É a evolução Está a crescer Está a crescer Basta mudar Dessa casa Outra casa É luxo É luxo Vi que é de tijolos Aquela casa Agradecendo as pessoas Que tem orado Bastante por mim Para essa casa Andar E graças a Deus Está dando tudo certo Obrigada a cada pessoa Que orou por mim Que torce por mim Muito obrigada Meus amigos Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um vídeo simplesinho Mas só para estar mostrando aqui Vocês aonde eu estava Onde eu estou morando Quero que vocês tenham sido Sejam bem vindos Aqui a essa casa A esse cantinho E agradecer A meus amigos Muito, muito, muito Um abraço especial Para vocês E Pedir que eu continue Lá se inscrevendo Deixe lá o seu gostei Né Na simplicidade rural Com Cleide Agradeço muito Né Deixe lá o seu comentário Obrigada Até o próximo vídeo E tchau É isso galera O vídeo Tirem o novo por aqui Deixe aquele like Se inscreve Dá uma ruma Mil inscritos Então ajuda Esse sonho A se concretizar Obrigado Na graça Do Senhor Jesus E gostei bastante De ver essa casa É uma casa De fora sim Parece de pobre Mas o que tem lá dentro É São coisas raras Que aqui em Moçambique Casa de pobre Você não encontra Você não encontra A única coisa Que eu me familiarizei É macute É macute de árvore Que está ali em cima Da cadela Bem organizada É macute É uma das coisas Que nós usamos Bastante aqui em Moçambique É macute Para construir Nossas casas Areia também E mano É macete de árvore É macete de árvore Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.